Oi gente! Ixi, não tá dando pra me ver, mas tá bom. É, mostrar um pouquinho da minha rotina. Ixi, esse negocinho aqui tá quebrado. Perceberam? É sal grosso. Vou despejar ele. Hoje é que dia? E hoje eu tô dando uma limpadinha no meu armarinho pequeno, que soltou da parede. E meu marido até hoje não colocou. Falei pra ele, se eu soubesse, eu colocava, porque... Meu marido é a maior benção de Deus. Essa maria aqui, tá dando pra vocês verem aí? Deixa eu ver. Tá dando pra vocês verem, tá? Deixa eu virar aqui, peraí. Posso virar aqui a cama um pouco? Eita, acabei de falar. Marido de Deus. Vou tirar a cadeira daqui pra vocês verem melhor. Ó, aí eu vou despejar aqui ó. Esse sal grosso é uma... É quando a gente comprar uma carne aqui, aí eu vou juntando aqui, vem junto. Aí eu vou juntando aqui, porque às vezes precisa de... Eu gosto dessa carne às vezes também, né? E é isso gente, mostrar um pouquinho só, eu não vou mostrar tudo, viu? Um pouquinho só da minha rotina Eu já limpei aqui Porque eu também não tenho que fazer compra Deu uma limpadinha aqui Já não arrumado Vou fechar Porque eu já arrumei Organizei para poder chegar com as coisas Se você não organizar Aí quando for arrumar Se compra, precisa gravar Aí eu vou organizando por aqui Quando você chegar com as coisas Eu estou mais plantando a minha questão Senhor meu Deus, eu sei que não merecemos Mas a tua palavra diz Que o Senhor nos dará todas as coisas Graciosamente através de Jesus Por isso que a gente tem que fazer Abre aquela porta de frio que eu desejo Junta aquela calma Sempre sobra alguma coisa A pessoa ainda fez fome Aí vai ligar só para Para meditar A gente está com uma garra aqui E também coloca aqui E aquele esqueminha Que eu gosto de fazer sempre Pega a tampa da A parte da garrafa Eu não trago mais fora essa parte Se eu me fechar para ficar mais fechadinho Lá atrás Aí pega a tampinha Fecha Coloca assim Pega a tampinha Aí fecha Enquanto isso Eu estou ouvindo também ali O pastor Explicando a palavra Orando É bom demais Está vendo? Como é que fica? O macarrão bem Coidadinho A rotina de comum É o dia a dia De uma dona de casa Se ela senta no sofá Cheirinho de mandioca cozinha Foi mandioca cozinha Ela já Ela já senta pensando Eu tenho que fazer Fazer que tem que fazer Bastante Com a maré pequena Então você Eu vou deixar isso aqui Eu vou colocar dentro O paleteiro Inclusive está aqui Que eu fiz Do meu potinho de porraial Abri dois buraquinhos Está vendo? Não jogue fora O seu potinho de porraial Faça o potinho de paleteiro Se quiser abrir um buraquinho só Mas eu abri dois Ó Aí eu coloco aqui Dentro do palete Essa caixinha também Eu não jogo fora Aproveita Para que? Para quando for acender O fogo e a lenha Já Colocar lá Para fazer Pronto Botinho de porraial Tirei aqui Aquele coisinho dele Ó Ó Está vendo? Tudo a gente tem Aproveitei Que as coisas Estão caras Então a gente Não pode desperdiçar nada Aí eu vou continuar Aqui guardando As compras Aqui é temperos Meus potinhos de temperos Inclusive eu tinha comprado Quando estava vindo de São Paulo Os bonitinhos Que colocam na parede Aí como a caminhonete virou Nós estávamos em cima de uma ponte Mas graças a Deus Estamos aqui Isso aqui mesmo Aí ficou lá Porque eu estava no hospital Quase morrendo E quem foi lá pegar Não deu para pegar E está bom O importante é que eu estou aqui Viva Porque lá no hospital mesmo Quase que eu morri A morte Diz que a morte é gelada E é mesmo Começou um gelo Da unha Dos meus pés A cabeça Pensa no fogo Meu Deus Eu não gosto nem de lembrar Um gelo Da unha Dos meus pés A cabeça Perdendo fôlego E meu marido Bem na hora que ele chegou Eu falei Eu quero Me dar um acelho Gente É por isso que eles falam Que não pode dar água Eu quero água Pelo amor de Deus Eu quero água E meu marido Ia buscar água E as enfermeiras Não, não pode Pelo amor Não pode dar água Não podia dar água Não podia dar água E Jesus Não podia dar água Então dá pra fazer o sufoco Aí ele colocou a mão no meu coração Eu criei que eu fico orando Ali em espírito Tinha uma mulher Que falou bem assim Enfermeira Não pode colocar a mão nela Tira Aí a outra Eu acho que ela era evangélica Não sei Eu fui usada por Deus Eu já recomendo E falou Não, deixa Ela sentiu que ele estava orando Pra mim em espírito E para a honra E glória do Senhor Ali em espírito Eu falei Meu Deus Se eu não deixo eu morrer Naquele acidente Vai deixar eu morrer aqui Meu pai O meu filho está lá Na outra sala Todo ensaçado Precisando de mim Pelo amor de Deus Quando eu lembro Quando eu falei assim Espírito Meu marido Chamou no meu coração Gente De repente a minha respiração Começou Eu tive uma alça de vômito Aí eu comecei A voltar a respiração Normal Meu Deus Eu fiquei boa Para a honra Aí eles me internaram E até nisso Meu pai me abençoou Me colocaram No mesmo quarto Que meu filho estava internado Pra me ficar Eu cuidando dele Eu lembro que Eu quase não dormi de noite A minha cabeça toda enfaixada Dez pontos na cabeça Toda a minha alça de rosa Foi até uma pessoa lá Eu estava lá toda suja Ovo toda suja Que não conhecia ninguém O meu marido O meu marido Agradeceram até hoje Vou ter certeza Que a recompensa de vocês Está vindo do meu pai Aqui que eu não posso fazer Com vocês Meu pai pode Que é Jesus Chegaram lá Isso é até estranho Que esse povo Ele tirou o chineto Do pé dele Gente Me deu Olha lembra Esse chineto Que você tirou do seu pé E foi descalço Pra cá Você não tirou Pra me dar Você deu pra Jesus Que aquele que cuida Dos profetas De Deus Está cuidando do Senhor Tem gente que fala Mas Jesus Não precisa de nada Mas quando um servo Dele precisa Se você ajudar ele Você está ajudando Jesus Porque Deus Vai usar alguém Pra abençoar aquela pessoa Não vai jogar lá do céu E gente Para a honra E glória Do Senhor Aquelas pessoas Chegou lá Ela chegou com a busa Trouxe até Uma calcinha íntima Um sabonete Me tomar banho Eu fui no banheiro Tomei banho Lavei minha cabeça Lavei assim Lavei um pouco de água Assim que estava Toda misturada E ali eu passei A noite quase toda Eu nem tomi direito Ali eu ia no meu filho Meu filho não acordou De jeito nenhum Todo enfaixado Aí eu orando ali Meu Deus Pelo amor de Deus Meu Deus Mesmo toda machucada E para a honra E glória do Senhor Um outro dia Meu filho acordou Sentou na cama Tomou um cafezinho E hoje está aí Coisa linda de Deus Nesse acidente Gente O único que ficou pior Foi eu e ele Hoje não era nem para mim Ele está aqui Ele morreu lá no acidente Deus ressuscitou ele lá mesmo Eu lembro que eu estava Debaixo do carro Da caminhonete pesada E uma força Que não vinha de mim Aquela força Segurando Fim isso Na caminhonete pesada Para O que estava rasgando A minha cabeça Eu segurando E de lá Eu tentando olhar E quando meu marido Pegou o que viu Meu Deus Meu filho morreu Meu filho totalmente Desacordado Quando ele gritou Não meu Deus E eu gritei de cara Não meu Deus Pelo amor de Deus Não mais um não Eu já perdi o filho Jesus Eu não vou aguentar mais Eu não vou aguentar Pelo amor de Deus Quando eu clamei Que Deus fez eu virar Meus olhos Eu estava de baixo Mas estava acordada Deus fez eu ficar acordada Eu não desmaiei Que eu olhei De repente Deu para me ver Lá debaixo da caminhonete Eles lá Acudiam meu filho Eu estava esperando A barriga do meu filho Começou a se mexer Do nada E para lá O meu filho voltou em si Vamos para o hospital Ele ficou todo empateado Os outros Fui lá só para ver Como é que estava Minha filha Carol Ficou dois dias Sem dormir direito Ficamos internados Mas estamos aqui hoje Para lá Tem um testemunho completo Se vocês quiserem apertar No vídeo aí Vocês vão ver Gente Não sei por que Mas Deus é maravilhoso Gente Mesmo com nossas falhas Deus vai lá E cuidar de nós Aí nós estávamos A viagem abençoada Mas continua abençoada Porque não morreu ninguém A caminhonete Que meu marido Estava trazendo Para trabalhar aqui Não valeu mais nada Tinha acabado De comprar caminhonete Para trazer Tinha vendido O caminhão dele lá Mas Vou falar para vocês Até hoje Até hoje Deus tem nos sustentado Não faltou nada aqui Para a glória do Senhor E vai continuar Nos sustentando Em nome de Jesus Quando tivermos A presença dele Fazendo aquilo que ele quer Gente do céu Pensa Ah mas seu marido Dormiu Não Ele não dormiu Não Ele não dormiu Questão Faltava 45 minutos Porque Ó nós saímos Acho que quase foi Deuxa-feira Nós fomos chegando No sábado Acho que era para você Chegar na quinta-feira Porque quando Escurecia Que é os temperos Que eu guardei também Quando escurecia Gente Ele já parava A caminhonete Que nós íamos dormir Até os hotéis Que nós íamos dormir Imagina Seis pessoas Eles cobravam baratinho Eita glória Deus Pera Foi bem Faltando 45 minutos Mas eu já tinha Já tinha um sonho De vir para cá E nós não iam ser bem recebidos Mas ficou assim O pessoal Que nos atendeu Quando eu fui passear Com meu marido Atendeu a gente Também Como é que nós não Vai ser bem recebidos Alugaram uma casinha Para nós Aí depois eu entendi Na entrada Chegando em Paulo Afonso Que era para eu fazer o miro Caminhonete virou Um carro vermelho Vindo Eu não sei nada Nesse carro vermelho Gente Esse carro vermelho Eu sei que parece Que esse carro vermelho Estava querendo Estava querendo Causar um acidente Eu acho que já E nós não percebemos Porque toda vez Que nós passávamos Esse carro vermelho Eu pensei que não Nós passávamos Por esse carro vermelho De novo E de repente Viu uma moto Lá de cima Não foi mais Ele não dormiu não E essa moto Vem na contramão Acho que eles pensaram Que não vinha carro E atrás Nós tínhamos duas carretas E se nós Fosse Fosse passar Fosse passar Aquele motoqueiro Nós ia matar Aquele motoqueiro Então Para aquele motoqueiro Morrer Meu marido A escolha que ele fez Aí De repente Eu vi dois carros Brancos Então Passou dois dias Quando eu saí do hospital Eu falei Mas eu vi dois carros Brancos Mas Mas não tinha Carro branco Na frente não Mãe Eu vi Depois eu fui entender Os dois carros Brancos E era Deus dando Estratégia Para o meu marido Como a gente E eu lembro Eu não sei Parece que é uma coisa Sempre aparece ponte Nesse momento Do nada Apareceu uma ponte Pequena Aí ele Para bater No motoqueiro Aí ele Segura Todo mundo Aí Engraçado Que nessa ponte Pequena Não era tudo Assim Se fosse assim Mais coisado Talvez Talvez Teria Desse pior Uma ribaceira Lá embaixo Meu Deus Uma ribaceira Quando a gente Foi se ver A gente estava Lá embaixo Todo mundo Aí Eu lembro Quando chegou Um bombeiro Lá Nosso clipe Falou Que quando eu estava Sentado Deu passar Mal Que o pai Corri De novo Falou Bem assim Eu vou falar Para vocês Eu não estava Lá nessa Eu não estava Lá nessa Ocorrência Não Mas Você salvou A vida Do motoqueiro E Deus Salvou A vida De vocês Três Deus viu O coração Do meu marido A caminhonete Não prestou De mais nada Tanto que A média Que me atendeu Lá Que estava Lá Me atendendo Ela passou Ela falou Um dia Que ela me deu Outra Ela falou Bem assim Olha Se eu fosse Você Eu poderia Estar tão De graça Porque o que Eu vi Da maneira Que aquela Caminhonete Virou Não era Para ter Sobrado Ninguém Eu só Não fiquei Lá Porque Na hora Que eu estava Chegando Que eu parei Para ver Já estava Chegando Os corpos Bombeiros E pararam Tanta gente Nesse dia Para nos ajudar A gente Tanto anjo De Deus Tem gente Que eu nem conheço Você que parou Para nos ajudar Ali perto A cabeceira Foi Foi em 2020 No mês de novembro Dia 11 de novembro Viu o que aconteceu Com o acidente E estamos aqui hoje Graças a Deus Estamos todos bem Bom, eu acho Que eu vou fechar Aqui Pararmos Glória Do Senhor Eu coloquei Esses aqui Para ficar mais Fato Quando chegar As coisas E estamos bem Aqui Pararmos Glória Do Senhor Deus é maravilhoso E eu não tenho Palavras Para agradecer O meu pai Pelo que ele Fui Mas Vim Não se foi Uma viagem Que veio Toda paciente Ele disse Mora no carro Parava para dormir E de repente Acontece Isso Mas Pararmos Glória Do Senhor Ela continua Sendo abençoada Porque Perdemos a caminhonete Perdemos uma televisão De 65 polegadas Que estava trazendo Mas todos os meus filhos Vieram viva E eu vi viva Para me estar aqui Hoje cuidando deles E o meu maridão Também saiu em lei Gente O lado do meu marido Acabou Deus colocou a gente Tudo De um lado só Gente Olha só O lado do meu marido Estava com a minha filha E o perto de mim Acabou totalmente Caminhonete Não serviu Para nada E estamos aqui Hoje Para a honra Glória Mostrando a rotina O que Deus fez Eu contar Isso aí é para Edificar a sua fé E mostrar que Quando Deus Fala que eu estou com você Não importa o que acontecer Ele vai estar lá E ele teve A todo momento Com a gente Que tornou uma viagem Bem suave Porque um livramento desse Às vezes pode alguém Não orar Mas como Não vai acontecer O acidente Mas ele permitiu Acontecer aquele acidente Para mostrar para nós Que ele estava conosco Continua conosco Aqui hoje Em Deumir Gouveia Alagoa Uma cidade Que eu aprendi a amar Meus filhos Aprenderam a amar Tem pessoas que E me acham sim Eu pego um litro de água Em barro Dois colher Cheio de bicarbonato Eu não lembro Mas criei no canal Olha aí Que vocês vão ver É muito bom Para você fazer a limpeza Das suas coisas Gente É muito bom Com um litro Do bicarbonato Que vai dentro E o bicarbonato Lançado contra as nossas vidas E contra os nossos familiares Todos os dias Enquanto isso Eu estou ouvindo o pastor Estão no junho Gente Tem pessoas que falam Eu não gosto de ver São que o patente Mas a gente fala assim Sabe por que? Porque eu não gosto De ouvir a verdade Porque na bíblia fala Conhecereis a verdade E a Conhecereis a verdade Conhecereis a verdade E a verdade Os libertará Então Ele ensina Dentro da própria bíblia Ele não é Palavra de carochinha Ele explica Dentro da bíblia E é uma coisa Que não pode faltar Aqui em casa Ele está explicando Às vezes Ah mas eu não sei Coloque ele Que ele coloca Dentro da bíblia Para você aprender Vale a pena Para você que quer Morar no céu Que quer que Deus Que quer que Deus Continue em uma paz Que você sente no coração Abençoando a sua vida Quer que você seja Liberta das coisas ruins Coloque E você vai aprender Mais e mais Né Cada vez a palavra Você vai se alimentar Quem bebe dessa água Jamais terá Sede Que é a palavra de Deus Nós bebemos água Aqui normal E temos sede Mas a palavra de Deus Você bebe Pois é gente É isso Está escutando ele aí Morando Ah meu pai Eu já ia colocar Vou virar um pouquinho A câmera aqui Eu tenho que varrer Com os dedos Dá uma limpadinha Aqui na minha mesa Eita Eita Eu quero cantar Glória a Deus Eu realmente Eu realmente penso Meu pai Como Jesus Que o senhor A pessoa E cada pessoa Aí eu vou limpando A mesa Que eu tinha colocado As coisas aqui Para mim No armário Muitas pessoas Sem paz Jesus Que eu não tinha fogão Porque A mandioca estava aí em cima Eu vou ter que colocar Aqui no fogão Apesar que nem todos Acordaram ainda Porque O meu sogro ainda está dormindo Ele acordou mais tarde Nesse frio O meu menininho Também está dormindo O meu sogro Hoje não teve aula Para ele Então Aproveitar aquele De manhã Que não teve aula Para ele hoje E deixa aí Para mim Até mais tarde Um pouco Você simplesmente olhará E verá o castigo Dos ímpios Aleluia Quem nunca Produceu Se vai ser Ele gravando E vou parar Não porque senão Eu me entrasse Só aqui Aí daqui a pouco De almoço Vocês perceberam Que as horas Estão passando rápido Os nossos problemas Eles estavam falando O discípulo Passou muito rápido Deus está só nos alertando Vim, vim 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 Somente estarão Protegidos Dos ataques Do inimigo Aqueles que estiverem Na presença De Deus Está vendo Somente estarão Protegidos Dos ataques Do inimigo Aqueles que estiverem Na presença De Deus E dez minutos Antes de acontecer O acidente Eu tinha acabado De fazer uma oração E agradecer a Deus Deus Obrigado O Senhor O Senhor Já está chegando Aí de repente Na oração Deus Usou Eu mesmo Falar Na minha oração Todas vezes Eu uso Minha oração Profética Vai ter um choro Mas fique despreocupado Que não vai acontecer Nada aqui E o choro E o choro Era o que Gente Era um acidente Que aconteceu Meu Deus do céu O choro Era um acidente Mas eles já tinham falado Na oração Tinha lido Dentro do caminhonete A palavra que fala Sobre Madorqueu Quando Madorqueu Queria Quando A mãe queria matar A família de Madorqueu Então Eu creio que Satanás Queria nos matar ali Mas o Senhor Não permitiu Assim como ele Guardou a família De Madorqueu Ele protegeu a gente Aquela palavra Deus estava falando Com a gente Depois eu fui falar Meu Deus Olha só Queria nos matar Para não chegar Nessa cidade Então eu falei Pera aí Eu estou com vocês Glória a Deus Deus é maravilhoso Ou não é Gente E eu estou aqui Para meu fogão Para meu fogão Cozinhar Fugão É que eu gosto Né E é isso Agora eu vou colocar Essas coisas aqui Eu acordo Mais uma espinhaninha Na manjota Que eu sou Quando a planta Já está fria Até o pouco Para ele comer Uma manjota Quentinha Né Meu marido É o meu Nenhum mal Será capaz De nos derrotar Por mais Que todos os que Estão acendendo Até o fogão O elétrico fogão Continuar frio Para acender Só pela misericórdia Aí eu já deixo Aí eu já deixo Foto aqui Preparado E quando é mais tarde Não é que acende Normalmente Meu Deus Isso aqui é chá 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 de 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 que meu pai Meu marido gosta Chá de Leite de vaca Ei Gostamos de leite de vaca Aí estamos aqui Com a leite de vaca E é isso Pois é Agora eu vou dar Uma caminha aqui Para que eu Quando ela Lava a louça Como ela Lava a louça Ela seca bem a pia Essa moça De casa É uma benção Se a mão não está De pé É um parque De sua mãe Mais um inimigo Ficou furioso Com essa decisão E mais ele cria Meio de nos atacar E acertar A nossa vida Mas como eu tenho Dito dessa mensagem Está dando para ver aqui Deixa eu ver Enquanto isso Vai escutando Deixa eu virar um pouquinho A câmera Deixa eu virar um pouquinho A câmera Que eu vou Lavar aquela loucinha Que está ali na pia O restinho Deixa eu ver Não pode ver Ah né Nós já passamos Da metade Do salmo Eu tenho certeza Se você está aqui Comigo Você está sendo identificado Quem está ouvindo Quem está lá na sala A gente assistindo O pastor Cortando o joelho E pegando É meu marido Meu filhão Que bem Está vendo gente Coloca o seu cílio Para ouvir Não deixa eu ficar Só no joguinho No celular não gente Que A pessoa aprende Às vezes Às vezes Você tem que ver Que está vendo Que o seu cílio Está jogando Que tem jogo Que às vezes O seu cílio Coloca na mente Achando que Você se fazer igual Vai ser do mesmo jeito Lá Não tem jogo Que induz a cabeça Das crianças Vê que joguinho Eles estão jogando Tira um tempinho Manda eles Dê um pouquinho A vida Se não quiser ler Que ele estiver Coloca no Youtube Que no Youtube Tem bastante pregação Ensinamento da palavra Hoje não tem desculpa Para ninguém falar Que não é conhecido Mas que não conhece não Viu Hoje você coloca no Youtube A gente chega mensagem No celular de Deus Você só passa Se você quiser Naquele grande dia Você não fala Ai Deus Mas eu não ouvi Eu ouvi o sim Mandava mensagem Tinha na televisão Né E vocês que não quiserem ouvir Olha só o paninho Que eu estava com água sanitária Limpando Com água sanitária Que eu fiz Fica branquinho Ó Branquinho Só dá uma coisadinha assim Eu acho que eu não vou Ficar muito tempo gravando Não gente Porque O vídeo não fica muito grande Mas eu vou Eu não sei acelerar o vídeo Minha menina falou Mãe acelera o vídeo Eu não sei Acelerar o vídeo O seu escudo E nenhuma praga Nenhum mal Jamais avançará Os filhos Vou parar de falar um pouquinho Nós permitimos Que o Espírito do Santo Tá aí Vocês precisam de falar Vocês também Aleluia Não podemos desanimar Diante das provações Das moças Porque o Senhor É quem batalha por nós Glória Vamos lembrar sempre Do que o apóstolo Paulo Nos disse Em Romanos capítulo Se Deus é por nós Quem será Contra nós Se Deus é por nós Quem será contra nós Pode levantar milhões E Deus levanta do trono Por causa da sua casa Por causa de você É escrito assim Porque a seus anjos Ele dará ordens A seu direito Para que o protejam Em todos os seus caminhos Com as mãos Eles o segurarão Para que você não tropece Por uma pedra Você pisará o leão Eu toda Eu toda Na hora que eles me tiraram Debaixo da caminhonete E levantaram Aí o Senhor me veio Quando ele pegava Eu estava com Mesmo que minhas pontas Forçam Eu vi que meu filho Vivendo ali Ele tinha caído Viva daquela caminhonete Eu De chegar Aqueles corpos De bombeiros E do nada Aquele homem sumiu Eu vou falar para vocês Tem no vídeo aí Que um rapaz Que não saiu De perto da gente Até isso gente Enquanto eu não recebi Ato Mas meu filho Esse rapaz Não parou de ajudar a gente Esse é outro E ali eu falei Você tirou alguma foto Né Um dia que eu recebi Ato Alguma coisa Ele Ah eu tirei Me manda para mim Por favor Que é um testemunho Aí ele mandou Tem as fotos Das bíblias Todas insaguentadas Inclusive Está guardada aqui Hoje Que é um testemunho Para edificar A minha e a sua fé E ali aquele homem Falou bem assim A minha parte Eu já fiz Agora é claro Com ele E eu lembro Que nessa foto Que esse homem tirou O que Deus fez A gente mostrou Esse homem ir embora E uma luz Muito grande Perto dele Meu menino Que saiu em si O outro Mais novo Graças a Deus Ficou lá com o pai dele Aí eu fui até preocupada Para o hospital Porque ele ficou lá No meio daquele monte de gente Né Eu falei Ah meu pai De certo Mas mora Com o meu filho Lá direito Eu lembro que ele falou Mãe Aquele homem sumiu Ele saiu Ele saiu assim Eu não vi ele subindo Para tanto nenhum Aquele homem Era Deus Obrigada meu pai Obrigada Deus é maravilhoso É o próprio Deus A minha parte Eu fiz Agora é com ele Porque tem coisas Gente Que Deus Os médicos Fazem a parte deles E Deus Está ali Para ajudar É por isso Que a gente Não pode Ah eu não vou No médico Eu não vou Fazer isso Porque Deus Deixou os médicos Para isso Aí acaba morrendo Porque não teve Sabedoria Porque tem coisas Que você vai No médico E o médico Vai falar Não podemos Fazer mais nada Aí quando os médicos Falam Não podemos Fazer mais nada É porque Deus Quer fazer só Aí sim Aí Deus Vai lá e entra E faz um milagre Para mostrar Que ele é Deus Mas se for preciso Você passar Nós vamos Médicos Vá Vá porque Junto com os médicos Ele está ali E dando estratégia Para saber Como cuidar De vocês Não fique Ah eu não vou Não porque Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Gente nós Estamos no mundo Enquanto estivermos Aqui no mundo Temos que obedecer A lei da terra E se for Precisa a gente Passar Aleluia Pelos médicos Da terra Vamos passar sim E Deus vai estar Com a gente Agora se for um caso Que os médicos Falam bem assim Ah mas não tem jeito Já era Mas a última palavra É de Deus O Senhor fala Não Agora sim Agora eu já fiz Esse salário Para mostrar para vocês Que eu sou Deus de milagres Aí Deus vai lá E chega E está de milagres E mostrar que ele É desse Mas mesmo você Passando nos médicos Gente E você saindo Bom Pode ter certeza Deus estava ali Dando estratégia Para aqueles médicos Bem velhos Para cuidar de você Mas você precisa Que você tem fé Confio Acredite Naquilo que só Deus Pode fazer Gente Eu fico emocionada Porque foi um grande Livramento Grande Livramento Grande Livramento Aí eu deixei as outras aqui escorrendo Para Deixa elas aqui escorrendo Quando elas Estarem cá Isso aqui gente Eu vou pegar um negocinho Porque tem muito mosquito E a gente comprou um pozinho Que coloca os mosquitos Some Porque se não colocar Misericórdia Porque não Não deve Ter muito mosquito Aí por mais que você Lembre com o cão E dessas coisas Ele sempre aparece Entendeu Aí eu vou colocar aqui um pozinho Gente Eu sei Eu sei Nós 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 Pecamos Muitas Vezes Somos Teimosos Mas Temos Ele corte de nós Senhor Descubra Como A Tua honra Glória a Deus É esse pozinho aqui gente Ó Com a mosquita É muito bom Viu Ó O mosquito Pensa que é açúcar Coloca um pouquinho De água Só na forminha Mas tem que tomar cuidado Pra você que tem criança Viu gente Tem que tomar cuidado Aí eu coloco aqui Um pouquinho de água E os mosquitos Pensa que é açúcar Quem tem criança Como meus filhinhos já é grande Eles não tem esse perigo Mas se for criancinha De dois aninhos Tem que tomar cuidado Colocar num ambiente Que eles não possam alcançar Pelo amor de Deus Os mosquitos Pega aqui e já morre Então Tá bom Pronto Agora eu já cojei Já dou a limpadinha Aqui Vou dar uma variedinha Você que tem sofrido Nas mãos de pessoas más No seu trabalho Ou que está passando Por situações difíceis Até mesmo Dentro da sua casa E da sua família Então nós vamos orar Pela justiça de Deus Que ainda não tem cerâmica Desde quando a gente mudou Quase a gente não paga aluguel Porque a água e a luz Aqui em Delmiro Vem muito caro Imagina Pagando aluguel E água e luz Meu marido A gente não está trabalhando Imagina como que é o sufoco É muito caro Aí estamos aí Se Deus prepara O dinheiro Para nós colocar Uma cerâmica no chão Tá nas mãos de Deus Né gente Mas tá bom Porque a gente não está pagando aluguel Tem gente aí Que às vezes Não tem condições De levantar uma parede Né gente Vamos orar Por essas pessoas Não sei como Deus Preparou essa casinha Para nós Tá sem rebocar Tá sem pintar Sem pis Mas estamos Nos nossos cantinhos A água Nem clara mesmo Realmente Luz E nem se fala Mas Deus Provém tudo Gás 110 reais Imagina Aí eu cozinho Fogão além Também para o lugar Eu já gosto De cozinhar Fogão além Entende Fogão além Senhor Não te demores Olha isso Irmãos Que salvo maravilhoso Ele nos conforta Nos momentos difíceis Então eu quero Lir para você Aqui o primeiro versículo É que está pedindo Seu Senhor Livra-me ó Deus A pressa de Senhor A ajudar-me Aqui nós vemos Que o salvo 70 Já começa Com o pedido Desesperado Vem para ele A sensação Que nós temos É que ele está Clamando a Deus Porque ele tem Pela sua própria vida E a urgência Parece ser tão grande Que ele tem Que o Senhor Seja em ajudá-lo E nós Quantas vezes Nós passamos Pela mesma coisa Quantas vezes Estamos ao ponto De achar Que o nosso fim É certo E que se não for Por um milagre Do Senhor Nós vamos acabar Derrotados Glória a Deus Vem para ele Que ao mesmo tempo Que Davi pede ajuda Ele reconhece Que Deus faz tudo No tempo certo E no fundo Do seu coração Ele sabe Que o Senhor Fale o que for melhor E o ajudará A sair deste momento Difícil Viu? E o é que você Que é o cantor De latino Viu? 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 Olha aqui Que é o cantor De latino Chegando alguém aí Deixa a pontinha Aberta aí Deixa o cantor Não Eu ainda vou lavar A roupa Viu? Vá a roupa Porque você está Cheio de roupa Você está cheio de roupa Você está cheio de roupa Lá no quarto dele Está cheio Meu Deus Deixa eu lavar Em duas vezes Uma vez por semana Já para não dar Energia E água Eu tenho que lavar Porque já tem muito Só tem uma calça Para a igreja É que na réplica Chegou Hoje é porta Feira Desde curto Não sei se vai Até o certo Então eu quero Ler com você O versículo 2 E o versículo 3 Do salmo 70 Sejam humilhados E frustrados Os que procuram Tirar minha vida Retrocedam Desprezados Os que desejam A minha ruína Retrocedam Em desgraça Os que zombam De mim Glória a Deus Neste salmo Que os inimigos Do rei de Israel Que era Davi Tinham como cartete Principal A maldade Não havia Nos seus corações Nenhum amor Ai Senhor Deixa eu ir lá fora Barrer a área ali Eu barrei a cozinha Não vou barrer a área Porque não adianta Você vai barrer a cozinha E não barrer a área Organizando tudo Eu ainda vou lavar roupa Fazer comida Eu preciso tirar também Uma carne ali no congelador Para descongelar Porque nós não tem micro-ondas Gente Na China e São Paulo Mas aqui nós não tem E outra micro-onda Aqui também A energia aqui Vem cara demais Gente Um lugar assim Eu acho assim Um lugar pequeno Não sei porquê Que vem cara assim Um lugar pequeno assim Não tô vendo Aqui é tão cara assim Meu Deus Mas a mãe né Seja feita a vontade Do meu pai Glória a Deus E age mesmo Se você tá sente Que tá sendo humilhado Atacado Não tente fazer justiça Com as suas mãos Entrega na mão de Deus Porque Deus Sai por você E quando você menos espera Deus age da maneira De uma forma Que não vai te prejudicar Não que nós podemos Desejar o mal Para as pessoas Porque na Bíblia fala Que o desejo de Deus É que o ímpio A pessoa que se persegue Se converte Mas se Deus Dá oportunidade Para essa pessoa Deus te dá estratégia Para saber como agir Com essa pessoa E essa pessoa Não se converta Aí o negócio Fica certo Lá daquela pessoa É daquele que se levanta Contra o povo de Deus E não mexa não Sabia que se você Estivesse mexendo Com o povo de Deus Estivesse mexendo Com Jesus Somos a menina Dos olhos de Deus Somos a menina Dos olhos de Deus Quanto a pessoa Vem a ele As coisas espirituais E não as coisas Materiais Significa que ela Nasceu de novo Significa que ela Está em comunhão Com Deus Por isso é tão Improvidante Que você Gloriferia ao Senhor Se alegre E ele em todo momento Mesmo quando a gente Vai passando Pelas maiores batalhas Do nosso planeta E isso Você merece Ser honrado Para o pai E você Se não Com o povo Quando a gente Vê Pronto Já parrei aqui Agora eu vou ajeitar o tanquinho Primeiro eu vou tirar uma carne Do congelador Eu vou pausar um pouquinho Para o vídeo não ficar muito grande Tá bom E já vou Hoje gente É por Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Porque eu estou na correria Para não estar Mas eu estou dando a lenha ainda Gente É tanta coisa Hoje vamos fazer Para o almoço Eu acho que eu vou gravar No canal Carne de sol Tá até aí Com Mandioca frita Que delícia Aquela mandioca lá Às vezes a gente faz Com café Sobra Aí o que eu faço Eu vou lá E frito na gordura quente Fica bem certinho Segredo na gordura Bem quente E você colocar na gordura quente Também não vai sugar o seu óleo Você pode depois Escoar aquele óleo E deixar para você fazer comida Normalmente depois Então eu vou encerrar o vídeo Por aqui Foi só um pouquinho Ainda eu vou lavar a roupa Tá ali o tanquinho E vou ver se eu mostro Mas eu acho que tá bom Porque o vídeo ficou muito grande Né? E é isso Né gente? É isso E foi bom que eu contei um pouquinho Aí para o meu testemunho E tchau gente Que Deus abençoe a todos vocês E lembre-se Né? Que Se estiver acontecendo alguma coisa Na sua vida Não queira se vingar Na hora da raiva Porque às vezes Você faz coisa na hora da raiva E depois você pode se arrepender Pince um pouco Dobre o seu joelho Entrega na mão dele Mas como ele vai fazer alguma coisa Eu não tô vendo ele É quando você menos esperar Se ele ver que aquela pessoa Não vai se converter Vai lá te pedir perdão Ele vai lá e age da forma dele E o agir dele Ah mas se demorar dois meses Três meses Às vezes ele vai Se é preciso demorar dois meses Três meses Um mês Ou às vezes é preciso um dia Uma hora Para mostrar que ele é com você Por quê? Para não prejudicar você E se nós for fazer do nosso jeito Da nossa forma Aí vai nos prejudicar Vamos fazer besteira Então É igual a Deus Quando estiver irado Vai para o seu quarto Dobre o joelho e ore Não tem coisa melhor Você não pode ver ele Eu não posso ver Mas podemos sentir Ele vive Ele morreu Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou E o nome dele é Jesus Ele foi para o Pai Da mesma forma que ele foi Ele vai descer Para nos buscar Ah mas há tanto tempo Eu vejo falando Que ele tá vindo Que ele tá vindo Mas ele vai vir Não vai demorar Em qualquer momento Ele tá vindo buscar a sua igreja E vamos estar preparados Não vamos estar nos preparando Vamos estar preparados E vamos parar de dizer também Ah Você vai para isso Você vai Quem sabe é só Deus Não vamos querer ser juízo Porque o juízo é Deus Muitas vezes queremos ser juízo A pessoa faz uma coisinha Em vez de a gente ajudar Né A pessoa Você já quer mais É Palavras Entristecer mais aquela pessoa Então Se você deu uma Uma palavra Se você deu uma palavra Para aquela pessoa Que Uma palavra Para aquela pessoa Que Como se diz É Para levantar E aquela pessoa Não deu ouvido É Ela e Deus Você fez a sua parte Mas não maltrata também não Gente Porque muitas vezes Tem pessoas que só precisam De um abraço E as vezes Você em vez de um abraço Você quer dar supeitão Na pessoa Que que eu não mandei Estamos no mundo gente Temos que pedir Deus força Porque somos carne Para que ele venha estar sempre nos alimentando É por isso que é bom Conhecereis a verdade A verdade Ele nos libertará Para que nós não venhamos cair em tentação Para que a palavra venha nos sustentar Porque se você tiver com a sua carne Com fome Você vai aguentar Você vai pedir comida Mesmo assim espiritualmente Procura estar sendo Lendo uma palavra Ou vendo o louvor O louvor também edifica Foi através do louvor Que Paulo e Silas Foi liberto daquela prisão Enquanto eles estavam ali Todos ensaguentados Pendurados ali Eles louvaram E através do louvor As cadeias se abriam E não vai ser diferente com você Louve, louve, louve E você vai ver Deus agir na sua vida Amém meus amores Te amo em Cristo Jesus Abraçou A pessoa não quis Você fez a sua paz Mas para de ficar só Na mente Você é isso Eu conheci uma pessoa Que a pessoa só falava Você é um vagabundo Pessoa desempregada Eu acho que Deus estava testando Até o amor daquela pessoa Que fala que às vezes Tem amor Mas é da boca para fora Você é isso Dois anos essa pessoa Entregava Você já entregou Entregaram não sei quantos currículos Mais de 500 currículos E tem empresa que você entrega Que eles rasam Nem olham Sabendo que você precisa Mas quando Deus quer Deus não deixa eles rasgar não Espera aí Isso aqui você vai ter que ler Você não vai rasgar não E aquela pessoa só xingava Essa pessoa Mas graças a Deus O foco daquela pessoa Estava em Cristo Porque se ele fosse olhar As palavras daquela pessoa Hoje ele estaria no mundo Fazendo a vontade do diabo E para a honra e glória do Senhor Hoje ele está empregado Vai fazer dois anos na empresa Deus abriu uma porta Olha só Ele não trabalhava Porque não tinha emprego Mas quando tinha bico Ele levantava às 5 horas da manhã Ia trabalhar E mesmo assim Aquela pessoa Fazia questão de xingar A pessoa falava que aquela pessoa Era preguiçosa Era vagabundo Gente As palavras machucam mais Do que uma facada Pelo amor de Deus Muitas vezes Em vez de você ajudar Você está destruindo mais a pessoa Essa pessoa É arriscada Entrar em depressão Se isolar Aí pensa que não A pessoa morreu A pessoa fez isso Por quê? Às vezes a culpa foi minha e sua Que não soubemos conversar Ah, mas se eu conversar Daquela pessoa Mas peça sabedoria Lembra de Salomão? O que que Salomão falou? Deus falou Salomão Pede-me o que tu queres Sabe o que que Salomão falou? Ele poderia ter pedido riquezas Senhor Eu quero que o Senhor Me dê sabedoria Pra lidar com o povo E por causa disso Olha só Por o amor que ele teve ao povo Sabe o que que Deus fez? Foi e deu riquezas pra ele Então não é diferente Mas a nossa maior riqueza Gente É um dia estar no céu Com Cristo Porque Né, lógico Deus dá É bom a gente ter o melhor Comerais o melhor dessa terra Mas com ele Porque não adianta Eu ter tudo aqui E perder a maior riqueza Que é estar lá E você que às vezes Não tem nada Que às vezes tá preocupada Lembre-se Você não pode não ter aqui Porque Deus sabe Se você ter aqui Você vai se corromper Você vai sair da presença Mas você vai ter lá na glória Porque tem gente que fala Eu sou humilde Mas as pessoas às vezes Não tem nada E às vezes ainda é orgulhoso Tem gente que tem Tem E não é orgulhoso É humilde Esse é o verdadeiro humilde Humildade não é por ser É Ser pobre Ser rico não Humildade vem do coração Amém Que Deus abençoe todos vocês Vamos abraçar E E olha só Quando essa pessoa arrumou emprego Essa pessoa Adoeceu Pegou um No primeiro mês Gente Olha só Nos primeiros 15 dias Imagina Tava no teste Essa pessoa Pegou um atestado De 15 dias Eu lembro que teve alguém Que falou pra ele Bem assim Mas e agora Você acabou de entrar Tudo tempo querendo emprego assim E Eles vão mandar você embora Sabe o que essa pessoa Respondeu Gente Olha a fé deles Falou bem assim Olha a fé Eita lá Basuriando É raça Glória a Deus Se foi o homem Que abriu Vai fechar Mas se foi Deus Ela vai continuar Aberta E está aberta Até hoje Para a honra e glória Do Senhor Tá vendo como Deus É lindo Salmo 23 O Senhor é meu pastor E nada me faltará Deitar-me em paz Em vez de espaço Guia-me mansamente Às águas tranquilas E refrigera a minha alma Salmo 121 Eleva os meus olhos Elevei os meus olhos Para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus e a terra Muitas vezes Você está esperando O socorro do homem da terra Às vezes você procura A atenção de alguém da terra Aquela pessoa Não está dando atenção Procura a atenção de Deus Que ele vai te dar Uma atenção verdadeira Ele vai falar Filha eu estou aqui Porque muitas vezes Você pede o socorro De alguém da terra Em vez deles Ajuda Eles fazem a criticar Mas Deus vai levantar Alguém que vai te ajudar E vai falar Eu estou aqui Pode contar comigo E não vai ser aquele Contar comigo Só da boca para fora Não E está dizendo ali Da boca para fora Pode contar comigo E por dentro Tomara que ele perde Tomara que não dá certo Não É aquele Pode contar comigo Eu estou com você Sabe por quê? Porque foi Deus que mandou Eu estou com você Porque Deus me colocou aqui Para te ajudar Amém? Deus abençoe Eu acabei Fazendo um vídeo Para mostrar um bloco Da minha rotina Acabei Foi fazendo Porque o intuito Desse canal É principalmente Falar de Jesus Enquanto eu tiver vida Aqui na terra Fôlego Né? Eu vou falar Eu vou louvar Não sou cantora Mas vamos louvar a Deus E só vou parar Parar não Vou continuar Lá na glória Eita glória Aleluia Beijo gente E é assim Lá na glória Lá na glória Eu vou falar